José Ligado, Raqueiro Diferente É assim, vem Olha o solinho, olha o solinho É pra bater o paredeão Vem, vem, vem Ficou com o Raqueiro E sentiu a pegada Falou que é diferente E tá apaixonada Vem Cuidado, bebezinha Com seu coração A fama do Raqueiro É que não presta não É putaria É voada E nelore Branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção É putaria É voada E nelore Branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção Se é mais um A do Raqueiro Que estourou É o José Ligado Com fama de pegado Tô fazendo o paredeão É mais um A do Raqueiro É